Quando meu pai me bateu, ele acabou te acertando. Maldito. Zack está preso às mágoas que sente pelo pai. Não era a minha intenção. Não era nela que eu queria bater. Yasher, à beira da morte. Meu corpo todo dói. O Poco não cruzou os nove portais. Mas a vontade de viver é muito maior. O Rico e Lázaro